Vamos dançar mazuca minha gente! Vamos! Então puxa o pé de bode Zé Coupir! Mazuca, minha mazuca, mazuca da douradinha Eu quem der você me ganha, eu ganho a você minha Menina dos olhos pretos, sombra ceia de retóis Põe a chaveira no fogo, pra fazer café pra nós Lagoa que sobe, sobe, reverão que desce, desce No meio faz um remanque, aonde meu peito aderce Mazuca, minha mazuca, mazuca da douradinha Se eu perder você me ganha, eu ganho a você minha Daqui aonde você mora, tem duas léguas e meia Se ter amor fosse crime, eu morava na cadeia Botouca minha gente, Zé Coupir! Vai puxando a barulhinha, Zé Coupir! Oh, sanfoninha regateira!